Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini. Muito bem-vindos a mais um episódio de Dream Alone. Dream Alone! Estamos aqui já com o nosso amiguinho no último episódio. Ficamos aqui nesta gruta. Barba. E vai! Nesta gruta... Tivemos ali a visão. Tivemos ali a visão de um suposto monstro. Assim meio estranho e tal. Vamos ver se chegamos até ao gajo. E o que é que ele quer da vida? Não sei o que é que o gajo... Olha mais um poder aí. Você ganha o poder para criar luz. Ele vai seguir onde você vai. É mais um menino. Você ganha o poder para criar luz. Ele vai seguir onde você vai. E pessoal continue a dar aí os vossos likes e a partilhar os vídeos. Subscreva o canal caso ainda não tenham feito. Agradeço imenso e ajude aqui a comunidade a crescer. Não há mais a vida? Não tenho que ir olhar lá. Não tenho que ir lá. Não tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Olá. Onde é que está a aranha? Olá. Estás boa? Oi amiguinha. Tudo bem? Tchau. Tchau. Tentei muito conhecer. E também olhas. Muito querida. Fizemos merda Estávamos a apanhar as coisas Era de esperar que tivéssemos que mudar ali Não era Não Temos luz Vamos a todo lado Até lá vais morrer com luz Mas morremos com luz Ei Tira-te para cá Espera aí Ficamos a luz Não gosto disto E agora? Pois é Isto é meio caminho andado para morrer Queríamos o que? Estúpido Mas como é que ficamos sem luz? Há bocado não ficamos sem luz Seria isto Também tenho luz Tenho um bocadinho de luz Ok Fiquei sem luz Outra vez Não pera Temos que ser Estou lá mais à frente Create light Vira Puta do caraças Não crias light Temos que criar light agora? Você está a criar light agora? Você está a criar light agora? Temos que ser Está ameaçada? E agora? Oi, uma aranha! Eu vi! Eu vi! Toma, cabrona! Oi, cria! Oi, Marujo! Ok, já ia! Oh, estamos a ficar sem luz! Eu preciso de luz! Se eu não tiver luz, eu morro! O que é aquilo? Vou-lhes a ferver? Oh! Que sorte! Boa! Encha luz, que a gente precisa de luz! Tome! Que merda! Onde estamos? Estamos bem aqui! Estamos, 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 estamos bem! Estamos, 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 estamos bem, bem! Ok! Caiam lá! Caiam lá! Não era aqui, ia seguir com uma serra, né? Aqui! Boa! Não temos dado espaço, tínhamos ido com os porcos E a outra Tu não me enganas Tu não me enganas Mais aqui ou não? Não? Ok, temos a luz no máximo O que é para fazer aqui? O que é para fazer aqui? O que é para fazer aqui? Não me enganas E não me enganas Não me enganas Aqui não me enganas Não me enganas Eu sabia que estava um bocadinho à frente, que estúpido. Ok, tenho que ter mais cuidado com isso. 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 Ok, acabou. Onde é que tu estás? Ok, mais um bocadinho. Podemos ir. Muita farta. Vamos lá. Que não vias para não? Viás nada para não? Ok. O que a merda, estou cá em baixo, porque é que eu não caio logo, olha como foi isso O que é que acha que eu na merda tinha que ter caído logo, não era? Não é quando eu começo a subir a porcaria das escadas que aquilo cai, não é lógico nenhuma Estúpidos Boa 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 É sempre para andar Estou um mestre aqui Aqui tem alguma coisa assim não, aqui não tem nada Ah agora já caíste né cabra Temos que ir para a onda Ui Que merda Mas alguma coisa não fez? O que é que eu não sei? O que é que eu não sei? Será que fez descer lá em baixo? Alguma coisa? É isso né? É mesmo é isso Estou mesmo a ver, lá em baixo se calhar agora dá para descer Pronto E como é que a gente tem? Assim? Não Ai agora as escuras e o cara a assas Sem nada para a energia Sem mesmo nada Que vaga Que vaga Que vaga Ai isto para achar a água Boa Agora caiu a onda Nesta? Ou nesta? Toma 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 Muita luz para mim Ok Estamos aí bem Estamos aí muito bem Ui Espera-me que isto vai cair não? Ai aranhices Por que tu vais vir aqui atrás de mim? A sério Ah não vem Eu pensei Ah consegui saltar mesmo por cima dela É mesmo bom Tomei-me forte Ok Isto é grande Ah que a merda Tinha que esperar Bolas Bolas e bolinhos Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Ao início Esta merda volta tanto tempo atrás Pá Ai Vamos embora Espera ai Espera ai Vamos embora Música Que as hipotas? Aqui Sim mas não vi nada Não Olha só Baixaram ali a água E O arco Qualquer coisa Taquilo ali Qualquer coisa Vem tresta Vem tresta Agora é só descer, mas dá um salto caraças, a mão forte mesmo, ok, vamos aqui, mandar a guita toda para baixo outra vez, já parou, vamos embora, a sério, a sério que eu acertei com uma sorte do caraça, mais 50%, oi que estúpido, com caraças, camelo, e nunca mais pá, e nunca mais lá chegamos, ora, oi, onde é que está aquilo, bora, sempre para ir a curtir, olha eu aqui, haha, não, olha eu aqui, haha, tópido, ok, temos que subir aqui escadinhas, não precisamos de escadinhas, ui, faço-me desacerto, então caímos no primeiro e depois temos que saltar e caímos no segundo, posso esquecer, não vou outra vez para lá, vais feito estúpido e morro, ok, para aqui, está tudo bem, perfeito, Agora temos aquelas duas aranhas Que é o espeto em cima Uma porcaria Estúpido Para que fazer as coisas com pressa Depois morres e tens de faltar tudo ao inicio Fogo Fica a merda Estou sempre para andar Com calma Vamos fazer isto à primeira Sem morrer uma única vez Com calma Sem stress Vem para cá E depois vai para lá É mesmo assim Mesmo na calma Sem problema Sem problema Aqui temos de dar um salto Sem stress Vemos aqui ou não? Aqui Numa boa Sem nos preocupar É sempre para andar Estou aqui em coisas Não tem problema Não tem Aqui Mas calma Mas calma Sem nos chatearmos Sem a descer logo de primeira Mesmo à top E temos este salto gigante Até lá abaixo Mas que ele aguenta Sem stress Nós esperamos que esta água Deixe Está muito bem Nós soltamos no primeiro Se não morremos Soltamos no segundo Vamos lá atrás apanhar a luz Ah não preciso de luz Eu tenho a luz toda Aqui Oh enganei-me E enganei-me outra vez Opa está difícil Ok Aqui é que eu tenho que ter Alguma atenção Dois para cá aranha Já foi Ok Temos aqui Temos aqui Tem que meter luz Ok Aqui Oh graças Ui Foi 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 mesmo Por um 3 O que posso ir? Como é que eu Como? Ah boa Ok Com esta? E o fascista? Ele não baixa Como é que eu Vou fazer esta Vai ser preciso Um timing Do carasso Para fazer isto Meu Como? Como é que é possível? Como é que a gente Vai fazer isto? Ok Aqui não é Rouba Tocas Não Merda Ei Jesus Como é que a gente Vai passar esta Merda Mais a frente Boa Ok Nice Temos duas vezes Nada mal Nada mal And I'll be light F*** Com caneco Ok Somos donos Boa Ok Eu vi que caiu Um rápido Assim Oi Estúpido Não podes tirar A luz Mané Não podes tirar A luz Ok Aqui podemos ir um bocadinho Sem luz There will be light Creias Crei Oi O que é isto? Sam Sara Sam Sara A tua prima Cabrona Não pode ser E se a gente for em frente Morremos Se a gente for em frente Morremos Porque tem Não dá Não dá Não dá Não dá Enganei-me Estúpido Estou tremendo Estou tremendo Ok Temos de voltar Aqui um bocadinho Atrás Só morreram todos? Já caíram todos? Boa Boa Cabrão Ai Ai Vou desligar a luz Enquanto isto salve O que é que é isso? Ai Tanto pico Eu não gosto nada disto Vem cá ver Vem cá ver Toma Já chegamos ao gajo É pá Não vês nada Ok Não tem luz Luz Olha Olha Uma escadinha Outra escadinha Uma aranha Outra escadinha Uma aranha Gente aqui tem luz Aranha Já vês para cá? Já Ok Anda 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 para cá Vai Vai que eu preciso Saltar para aí E tu estás me atrapalhar O sistema Ok Vai ser luz Poupar um bocadinho A luz A ver O que é que é preciso Poupar a luz Para sobreviver É São duas Ai São duas Eu não tenho É que isto elimina um bocadinho Elumina Não tenho Oi Oi Não vejo nada Pronto Estou literalmente Às escuras Uh 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 Puta da sorte Oi A merda A pia Pá Andei para trás Mas já não deu Onde é que estamos? Ah Estamos num sítio bom Estamos num sítio bom Ok Aqui em cima Não há nada Não Tem que ter outras escadas Boa Estamos a ir bem Estamos a progredir Bem Forte Então o meu É o Bim Picos O que é que eu faço A esta velocidade É que há um truque Qualquer Pois é Morrer Não Não pode ser Ali Tem que ir ali Para o lado Talvez aquilo Não é uma velocidade O cara O que é que eu faço Ali Não faço nada Morro Olha o cara Ok Vamos ir ao outro lado A ver Ok Umas escadinhas Então Outras escadinhas Vamos fazer lá em cima Agora Ok Ah graças Bora Ora Muito bem Vamos ver Subir bem Boa Outras escadinhas Uma coisa lá em cima Não Boa Para ali O que é Aquela outra parte Era tipo Engodo Nós morrermos Uma carrada De vez A tentar ir lá Para cima Devia ser Não era Ok Está aqui Olha Tu vê a relvinha Já O que é que Querias não O que é que Foi por pouco Foi por pouco O que é que isto faz? Faz nada É Já Já Se calhar Para o Para o Outro Lado Né Para o Outro Lado Vamos lá Vamos lá Se calhar É isso Tinha luz Agora O que é que eu vejo a merda do caminho? Estão a esperança para descer A esperança é para descer basicamente Eu tenho aqui umas escadas O que é que é as escadas? Outras escadas Perdona-me Foi uma aranha Outra aranha Falei que não havia há pouco Aqui estão as escadas Aranhas em cima Aqui as escadas Temos já aqui uma luz Mais para cima Agora aqui já parou Boa! É para esse lado não Estúpido Enganei-me Agora ele está fazendo cheiro de água Há havia água ali daquele lado não era? Vamos lá ver se é isso Estou a saltar já não é? Fui Fui caí muitas vezes Mas caí bem forte É mesmo Tope Ok Temos mais fundo na garota Temos mais fundo na garota Oranhas Olha lá daí Epa Não sei para que é que é preciso isso Mas eu vi que não Ah Deve ser para travar isto não? Pum Merde 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 Tem que saltar só Dá tipo assim Um salto assim Malandro Né? Deve ser Vamos lá, vamos lá Pum 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 Oh mää Que se anda para trás é sempre para andar para frente Vamos embora Está sem luz Uma aranha Vamos chover Piso de luz Pouca luz pai Isto devia dar mais luz Parece-se muito rápido Muito rápido Alguém cá em cima não Mas está ali malabanca Que eu já vi Que malabanca É que ela explica? É Então o que? Parou-me agora E eu já posso dar a volta e saltar? É? O que é que me dizem? Se calhar deve ser né? Vamos aqui em frente Vamos ver o que é que há Oh caralho Não tenho luz Ali Ali Luz 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 Ok ... Andar... Tum 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 Vamos ir da gruta? Vi tantas piadas? Duas aranhas. Duas. Pois. Boa. Olha a gaja. Virar-se. Filha de meia agora. Ok. Oh! Eu ia dizer. Eu ia pensar. Vou poupar aqui a luz. Afinal ela acabou. Agora o caminho cai sem luz. Oh! Oh! Toma! Não sei se... É. Estou bem. Sim, senhor. Mais um pequim luz. Estou bem. É uma merda. Ai, ai. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Ah! Ah! Pumba! Ok. Estão aqui qualquer coisa que não está a bater bem. Para a direita vou apanhar aquela luz toda. Depois... Ah! Lá em cima se calhar tinha que fazer o outro. Ah! Mas não tenho o outro poder para não. Ou apanhei uma coisinha. Apanhei. Tem que ver. Eu acho que apanhei. Olá! Estás bom? Não é a aranha isso? É só uma que abre aqui? Não. Oh! Porquê que eu não liguei ela? Porquê? 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 Caracias, pá. Andas as corpas do que as canelas nas aranhas. Vamos lá. Veja. Tchau. Para. Ok. Aqui podemos ir. Espera aqui pela outra aranha. Lá aranhas! Vocês vão? Oi! São três! Porém que não haja mais, pá. Aqui é parte de novo coisa e tal. Amanhã. O que vai ficar aqui é uma para um garrafo? Não, não tem nada disso. Pois é, pois aqui não são três caixas deste alexão, pá. Oi! 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 Não consegui desligar isto agora? Fá merda, pá! Precisava desligar aquilo e agora? E agora, hã? Hã? Isto é dito, estúpido! Ok. Dá um tempo de esperar que aquilo venha para baixo agora, né? Não? Hã? Estúpido, pá! Isso! Isso, pá! Vai, 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 vai! Tu consegues, tu consegues! Olha, para o outro lado! Para o outro lado! Conseguiu ainda não? E na série que não consegues saltar isto? Na série que não consegues saltar isto? Vamos subir esta merda, estúpido, pá! Vou, vou aqui mesmo em cima da aranha! Hehehehehe! Oh, meu Deus! Eu não preciso ir lá apanhar aquela luz toda para não! Vou lá apanhar a luz para aqui! Perdei a energia! Vou sair apanhar a primeira, aquela primeira logo para se apanhar! Perdei, voltei logo para trás! Assim depois só tenho que saltar duas aranhas! Pum! Já passamos! Ok! Esta é a tal chata! A gente não precisa da luz aqui! Vamos só apanhar esta! Aqui! Bye bye aranha! Vou ligar isto! Pá merda! Porquê? Olha! Mas ela fica ali só as voltas! Então se calhar não vamos apanhar nada! Oh! Está cheia agora! Boa! É que é! Amorre-se umas 15 vezes e enche aquilo e... A bombar! A bombar! A bombar! Ok! Tem uma! Faltamos por cima! Faltamos! Vamos ligar! Aqui não precisamos de luz! Estamos ali nos recursos mínimos e está muito bom! Ok! Agora aqui! Aha! Vai lá! Vai lá! Agora consegues! Isso! Muito bem! Peraí! É igual! Deve ser né? Ui! Que merda! Hum! 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 É igual né? É! Que ele vem para baixo! Não! Tem que ser eu a carregar! Deve ser da fazer tudo! Boa! Pouco um pouquinho de luz só para ver onde é que era! Tá lindo! Onde é que estamos? Tem uma plataforma. Ui! Mais uma plataforma, temos que ir com luz aqui senão, ai, vamos ficar sem luz, vamos supor que tem outra plataforma, tá bem? Muito bem, ai, forte, menino, o que é isso, e agora, e agora, e agora, não há nada aqui, não há nada aqui, ganhei-me, acho que vi aqui alguma coisa que eu não vi aqui para cair, não, ui, não vejo nada, oh, vou cair lá abaixo, oh, vou cair outra vez, oh, é que estou aqui, vai, hein, cuidado, 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 ai, que estúpido, ia ter parado, ok, mais ou menos começamos a ficar debaixo, vamos ali colados, ok, mas é o que, se, se, oito, isto, que boneco, pá, se for bem programado, vais lá, se calhar conseguimos, ali mesmo, a queima passar, no é? E ai? Ah! Não devia ter saltado, pá! Que Cola! Tá bom Aqueles saltos de cocó que dá Dá o jump suficiente Vem ali qualquer coisa atrás que eu vi Tem que ir a saltar, é isso? Tem que ir aos poços Não Depois aí Eu morri que eu via Já tá, já tá Ih, nossa, mas se tapou do cabelo Todo da tanga Toma Não faço ideia pra onde é que é pra ir Não tenho luz Ok, pra aqui Boa Pra que agora? A luz é do caraço Olha lá se veio a luz outra vez Podemos usar isto? Não Vamos ver se temos luz O que é que está a andar bem Ui, peraí, peraí Boa, boa Não é preciso Ui, bolas pá Estamos aonde? Tiramos Tiramos aqui esta parte Olha aí, é esta que tinha De lá em cima Não, não, onde é que estamos? Ah, eu fui para a esquerda Ya, ya, ya Eu não fui para a esquerda não Todos os vistos é, né Temos que parar, pá Espera aí, então conseguimos Ahhhh Morremos e saltamos logo um bocadinho para frente Sim, tá bem Gosto, gosto, gosto muito Gosto muito Ok, pegamos aqui a luz Vamos subir aonde Como é que andam as escadas? Temos que estar a chegar Escadinhas Ui, eu passei Aqui Ok, não falta Tu, 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 tu Possa, que alto É desta que vamos ir Não Como é cheirmos da gruta, pá Tu parte de tudo escuro Quero ir para casa Uma alavanca Faz nada Faz nada Faz nada Deve ter, deve ter colocado Alguma coisa lá na água Para a gente Agora passar Vamos saltar, salta, salta, salta Salta, salta Tu és grande e forte Oh Uh Esses Tungoku a saltar Ok, agora temos o quê? E qualquer coisa, né Pois é Precisa ficar sem luz Vamos aí, vai Tentar ainda mais atento E tem que ir com alguma coisa Precisa de luz, pá Boa luz Oi Oi O que foi? Uma vez 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 Desapareceram Na escuridão Quem Survejou? Quem vive agora neste lugar vazio Só Tin Woodman Tin Woodman Tin Woodman está lá Tin? Tin? Também já sabemos o nome do gajo Sawmill Ok, sabemos já o nome do gajo Ok, sabemos já o nome do gajo Ok, sabemos já o nome do gajo E conseguimos mais um episódio Temos a fazer isto aqui Meia hora, meia hora, 40 minutos Pelo episódio Não sei quantos ainda faltam mais Quantas partes ainda faltam Agora temos que ir então para A máquina 10 Cortes e questuras Vou lá se calhar com o Tinman E ver o que é que ele tem para dizer Espero que estejam a gostar da série Continuem a dar aí os vossos likes E a subscrever ao canal Partilhem se ainda não o fizeram E vamos ficar por aqui Então vocês vejo-os no próximo vídeo Tchau